Irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui por causa de Jesus e só por causa dEle. Só por causa dEle. Que se apaguem as luzes que estão sobre os homens. Somente Jesus merece brilhar. Não só hoje, não só amanhã, mas eternamente. E as nossas reuniões nunca mais serão as mesmas. E a nossa vida nunca mais será as mesmas. Nós olhamos hoje pros olhos daquele que tem os olhos como chamas de fogo. E nós nos permitimos sermos totalmente lavados pelo sangue do Senhor. E o sangue do Senhor nos faz mais brancos do que a neve. Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nEle Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Seu Jesus Eu quero conhecer Seu Jesus E ser achado nele 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 Meu orgulho Meu orgulho Me tirou do jardim A humildade Colocou o jardim Em mim Seu venha Sinto do que tenho Em troca Do amor eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha O amor O amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha Se ganha De graça Eu quero conhecer E eu quero conhecer E eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele E eu quero conhecer Conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele É Que Satan E era Real Namo Uncle Jesus 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 Meu armário é o mais tempo Milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Meu preferido, meu predilato, meu preferido, meu predilato é Jesus Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Amado é o mais belo de milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Meu amado é o mais belo de milhares e milhares Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Seja me quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Seja me quero conhecer Jesus Considero tudo perda Considero tudo perda diante dos seus olhos Diante da sua face Diante do seu coração Diante do seu coração Diante do seu caráter Diante da sua casa Eu considero tudo perda Eu considero tudo perda Diante dos teus olhos Diante do seu abraço Amado Damião 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 Obrigado.